Açoa o sino, sino pequenino Vai o meu sininho, vamos abençoar Encontre o sino pequenino, sino de meu bem Já nasceu o meu sininho, para o nosso bem Boca a tela, pede o sino, alegre cantar Abençoe o meu sininho, este nosso lar Boca a tela, pede o sino pequenino